Me conta uma coisa, você gosta de usar produtos hipoalergênicos ou dermatologicamente testados? Hoje eu preparei um top 5 com produtos desenvolvidos dessa forma pra te ajudar. Bora conferir? Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Camila, estou aqui no YouTube pra tirar todas as suas dúvidas sobre automaquiagem. Aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, assim você não perde nada do que acontece por aqui. Compartilha esse vídeo e capricha no like, o seu joinha é muito importante, vai ajudar demais na divulgação desse vídeo e no crescimento do canal. E se você quiser ficar ainda mais pertinho de mim, é só clicar aqui embaixo no botão de seja membro, que eu quero muito ter você fazendo parte do nosso clube de membros. E deixa eu te pedir só mais um favor, comenta aqui embaixo pra mim se você gosta de usar produtos dessa forma, qual que é o seu preferido, deixa aqui pra mim o seu comentário e vamos começar. Esse vídeo foi uma sugestão da minha oftalma, doutora Cristina, eu fiquei muito feliz que ela mandou essa sugestão de vídeo pra mim. Ela falou que ela queria sugestões de produtos, especialmente pra usar na área dos olhos, mostrar que é possível, que existem maquiagens hoje em dia que a gente pode usar com segurança. Então eu amei essa sugestão, até aumentei um pouquinho aqui o vídeo, coloquei também alguns produtos que são dermatologicamente testados, que a gente pode usar no rosto como um todo também. Então, bora começar esse top 5. Eu já vou começar falando de uma das minhas bases preferidas da vida, que é a BT Skin, da Bruna Tavares. Ela é uma base dermatologicamente testada, ela é hipoalergênica, ela funciona em todos os tipos de pele. Importante dizer aqui também que a minha pele é seca e extremamente sensível, então não é qualquer tipo de produto que se dá bem na minha pele. Mas essa base funciona muito bem, é uma das bases que eu mais gosto de usar. Eu uso ela no dia a dia, eu uso ela quando eu tenho festa e ela é maravilhosa. Pra mim, essa base me dá muito orgulho. Na verdade, todos os produtos que eu vou citar aqui hoje no meu top 5, eu fico muito feliz mesmo, porque isso só prova que a gente tem um mercado maravilhoso aqui no Brasil. As nossas maquiagens estão maravilhosas, porque a gente cada vez mais tem produtos pensados pro nosso público aqui, sabe? Produtos pensados realmente com muita segurança, com muita qualidade. Então isso tem que ser motivo de orgulho pra gente, sabe? E essa base, ela é assim, perfeita, maravilhosa. Ela é uma base que cobre tudo que ela tem que cobrir de uma maneira leve, porque ela tem uma cobertura média, mas você consegue construir, você consegue ir deixando com a intensidade que você gosta. Então se você quiser acrescentar mais uma camadinha, você consegue, porque ela não abre. Pelo menos isso tudo eu tô falando em mim, tá? Mas eu conheço muita gente que gosta dessa base. Ela é uma das bases de maior sucesso aqui no Brasil. Ela é uma base fácil de remover, sem deixar a pele irritada. Não à toa que essa daqui acho que já é a minha terceira, porque acaba e eu vou repondo, eu não consigo ficar sem. Ela é aquela base que eu tenho que ter sempre por perto, sabe? E ela é assim, maravilhosa. Eu posso trazer pra perto dos olhos também, que não me irrita. E ela é perfeita. Eu posso passar o dia todo com ela no rosto, que não tem assim, problema nenhum, sabe? Então ela é perfeita. Eu só tenho coisas boas pra falar dessa base. Já que estamos aqui na categoria base, eu vou falar de outra base, mas que eu gosto muito de usar como corretivo também, que é a Velvet Skin da Mari Maria. Ela também é uma base hipoalergênica. Eu sei que muita gente não gosta dela, porque ela é uma base que tem uma cobertura um pouquinho mais pesada, mas eu acho ela maravilhosa. Justamente por ela ter essa cobertura mais pesada, eu acho que ela funciona muito bem como corretivo também. Então eu gosto de usar, por exemplo, outra base da Mari Maria, que é a Cover Up, e aí eu uso essa daqui como corretivo. E aí que entra a parte legal. Por ela ser hipoalergênica, eu fico super tranquila de usar nessa área aqui dos olhos, de levar pra minha pálpebra, que não tem problema nenhum. Não irrita. Eu tenho olhos super sensíveis também. Eu tenho ceratocone nos meus olhos também. E aí é super tranquilo, não irrita, não tem problema. Posso ficar o dia inteiro com esse corretivo, né? Usando essa base como corretivo nos meus olhos, que ela vai estar lá o dia inteiro, tranquilo, seguro. E aí vai chegar a noite, eu vou remover e também não vai ter problema nenhum. Não vai me irritar. E aí eu deixo pra usar esse produto aqui como base quando eu tenho alguma ocasião especial, quando eu tenho um casamento, quando eu tenho alguma festa. Então é um produto que além de tudo é multifuncional, porque eu consigo usar de duas formas. Bom, se você me acompanha por aqui, você sabe que sempre que eu posso, eu falo de um produto em específico, porque esse produto me dá muito orgulho. Mas assim, muito orgulho, que é o BT Velvet da Bruna Tavares. Isso aqui é nosso, tá? Isso aqui é brasileiro, é da Bruna, e a gente tem que ter orgulho, porque ele revolucionou, não só o nosso mercado brasileiro, mas ele revolucionou o mercado de maquiagem como um todo. Porque depois que ele surgiu, todas as marcas, inclusive as gringas, correram atrás pra lançar produtos parecidos. BT Velvet, caso você não saiba, é uma sombra líquida dois em um, porque ela também funciona como um primer. Então você pode passar, né, como ali um primer, pra depois aplicar uma sombra em pó, que ele vai ajudar a segurar. Mas o BT Velvet é muito mais do que isso, porque você pode usar como delineador, você pode fazer misturinha entre eles e criar novas cores, porque hoje em dia existe uma infinidade de cores de BT Velvet. Dependendo ali do seu subtom, dá pra usar como iluminador, né, as cores mais claras, dá pra usar como corretivo também, algumas cores, né, corretivo colorido, dá pra usar também como batom, como blush, enfim, dá pra soltar aí a sua imaginação, fazer o que você quiser. É um produto que esfuma muito fácil, é um produto que entrega muita pigmentação, então você consegue ir construindo camadas, enfim, consegue criar o que você quiser com ele. Ele é perfeito, ele é maravilhoso, e ele não é só dermatologicamente testado, ele é oftalmologicamente testado também. Então dá ainda mais segurança, ainda mais tranquilidade na hora de usar esse produto aqui, que eu sou muito fã, e realmente sempre que eu puder falar desse produto e te encorajar a usar, eu vou fazer isso. Bom, estamos aqui na categoria dos olhos, então eu vou falar da minha caneta delineadora preferida dos últimos tempos, que é a Poupen, da Francine Elk. Ela tem a ponta bem fininha, bem fininha mesmo, mas o legal é que ela é muito fácil de usar, então até mesmo quem tem dificuldade pra fazer o delineado, consegue usar. Ela mesmo sendo fininha, ela é muito segura e muito precisa, então só de você encostar, já sai, então ela é muito pigmentada também. E aí você consegue ter liberdade pra criar desde um gatinho mais clássico, até um delineado mais gráfico, consegue criar o desenho que você quiser, ela encaixa, ela é perfeita pra todos os formatos de olho, até mesmo se você tiver a pálpebra mais caída ou a pálpebra mais gordinha também, você consegue usar essa caneta. Ela tem uma longa duração e é verdade mesmo, porque eu posso fazer o meu delineado de manhã, vai chegar à noite, eu ainda vou estar com o delineado intacto, então ela dura demais e é uma caneta dermatologicamente testada e oftalmologicamente testada também, então pode usar sem medo. Tá faltando uma máscara de cílios nesse nosso top 5, não tá? Então eu vou falar da máscara de cílios da Karen Bachini, da linha dela de maquiagem. Essa máscara de cílios é perfeita pra quem quer muito volume e muito alongamento. É uma máscara de cílios oftalmologicamente testada, como eu falei, eu tenho os olhos extremamente sensíveis, tenho um problema aqui na minha visão, né, eu tenho ceratocone e eu nunca tive nenhum problema usando essa máscara. Pelo contrário, eu só tenho coisas positivas pra falar sobre ela, ela é uma máscara muito boa, entrega o resultado que eu quero logo na primeira aplicação. Eu já consigo sentir os meus cílios mais alongados, com bastante volume. É uma máscara de cílios também que eu tenho sempre por perto. Ela é bem fácil de remover e enquanto você tá removendo, é importante dizer também que ela não arde os olhos, não irrita. Então também é um produto que se você tem alguma sensibilidade, alguma questão nos olhos, você pode usar sem medo. Quero saber qual outro produto você acrescentaria aqui no meu top 5 de produtos hipoalergênicos ou dermatologicamente testados. Deixa aqui pra mim o seu comentário, lembra de se inscrever no canal, de clicar no sininho, aproveita, clica também no botão de seja membro que eu tô te esperando no nosso clube de membros e deixa seu like se você ainda não deixou porque ele me ajuda demais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, até lá, tchau! Tchau!